Vocês estão no Space Orbit, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para não perder nada deste canal maravilhoso. Estamos aqui acompanhando a separação da cápsula Cargo Dragon da Estação Espacial Internacional. Segundo grupo de travas liberados, tem mais dois grupos de travas e aí a Dragon vai estar pronta para sair. Porque normalmente a Dragon libera e vai saindo devagarinho, devagarinho, até sair do elipsoide da Estação Espacial. Depois que ele sai desse elipsoide, aí ela começa a fazer a sua viagem mesmo de volta para a Terra. Tem uma série de queimas que são realizadas durante esse processo, mas infelizmente não veremos muito mais do que a gente está vendo agora. Porque a NASA falou que não vai transmitir o Splashdown, que é o pouso na água, a amelissagem, está certo? Então, a gente vai acompanhar o máximo que for possível aqui durante essa desacoplagem. André Zani mandou R$5 aqui, muito obrigado. Essa nave é muito bonita, é demais a conta. Continua e bom trabalho, Pedro. Obrigado, meu querido. É bonita mesmo, cara. A Dragon é sensacional. E eu tenho a minha Mini Dragon aqui. Olha que coisa bonitinha. Olha, é muito bonitinha essa Dragon aqui que eu tenho. É uma Crew Dragon, mas ela já serve aos propósitos para a gente mostrar como é que funciona, como é que separa. E pô, e aí vai. Pelo menos a gente tem uma coisarinha um pouquinho mais lúdica. O Elton Silva mandou R$20 aqui. Está falando aqui, dá uma força para o canal Internacional, conteúdo fenomenal também. Olha, o Internacional, a gente já conhece já, rapaz. O cara até está maior que a gente. Então, abraço lá para o Ricardo. Às vezes troca umas ideias aí. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Separação vai... Ficou como lançou aqui, mas vocês ignoram, tá? Como estava antes. Já separação pode acontecer a qualquer momento. Vamos lá. Já estavam com as travas... Duas travas soltas. Faltavam mais duas travas. Opa, chutaram o cabo lá na NASA. Putz, deve ter caído o sinal lá. É normal ter essas quedas de sinal lá, tá? Já, já. Já, já volta. Já, já volta. Onde conseguiu essa drag? Eu ganhei, cara. Bom, liberaram as travas. Agora é só soltar. Vamos lá. Agora é aquela imagem. Me dá imagens aí, gente. Vamos ver. Cadê lá? Dá pra ver aqui, ó. Que engraçado. Isso aqui é o símbolo da última missão da Cygnus. Ó, separação realizada, mas não tem imagens ainda. Já, já eles vão mostrar. Deve estar num blackout ali. Normal. Acontece. Já foi confirmada a liberação. José Ventura mandou 5 reais aqui. Onde comprei essa miniatura da Dragon. Cara, eu ganhei. Ganhei, cara. No Serjão lá tem alguma coisa do gênero, tá? Não sei se tem... Acho que só tem um Falcon Mobi lá. Vamos ver. Vamos ver aqui. Estamos esperando voltar o sinal da estação espacial. Eles fizeram a primeira queima de separação ali. Queima de... Pra sair da estação espacial. Uma queima rapidinha. Como eu falei, é só uma queima rapidinha. Agora é precisando da imagem, né? Bem na hora, cara. Da separação não vai ter imagem. Sacanagem, meu povo. Vamos lá. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Geralmente esses blackouts duram algum tempinho. A última desacoplagem que a gente viu. Da Sigma teve um problema também com a imagem. Ó, vamos ver que eles estão sem imagem também. Não é só a gente que está sem imagem, não. Daqui a pouquinho ela volta. Vamos ver. Eles ficam só com o sinal de... De áudio e a parte da telemetria. Mas a imagem é pesada. Vamos ver aí. Temos a confirmação visual. Nossa. O pessoal falou que o pessoal está cheio de computador. É de monitor até mesmo, cara. É, esse cara aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem mais um ali lá. Tem oito. É normal. Só é pouca. Por isso que é fácil trabalhar na NASA. Vamos ver. Lembrando, esse é o Johnson Space Center em Houston, Texas, tá? O controle da NASA fica em Houston. Não fica na Flóida, tá? A Flóida... Tanto que quando começam as missões, o controle começa na Flóida e vai para a Houston logo depois do lançamento, tá? Eles já fazem isso para deixar na mão do Johnson Space Center tudo em conjunto com a SpaceX, tá? A SpaceX também faz todo o acompanhamento dessa parte. Apesar do controle da... A SpaceX tomar o controle da missão mesmo para valer depois de sair do elipsoide ali da estação espacial, tá? É normal isso acontecer uma vez que a NASA é quem controla a estação espacial, né? Ela que faz o comando, tá? O pessoal falando aqui, Houston, we have a problem. Isso aí. Fort Nelson, salve para você. Quais motores usam para fazer a quem? O Super Dragon? Não, é o Draco. O Super Dragon é só para o sistema de escape, tá? O Super Draco são esses daqui, tá? Esse aqui e essa Dragon não tem Super Draco, tá? Só a Dragon, a Crew Dragon. Ela está voltando as imagens ali. Os Draco são esses daqui, ó. Essas pontinhas aqui tem aqui, umas pontinhas. E lá dentro tem outros também, tá? Aí Dragon, estamos vendo a Dragon se separando da estação espacial. Muito bom. Achamos que ficaríamos órfãos de imagens, mas não. Mas não, isso aí. Voltou aí. Vamos ver se eles mostram a imagem de frente. Está um pouquinho saturada a imagem, está super exposta. E agora eles estão fazendo... Vamos fazer mais uma queima para sair do... O que eles chamam de esfera... Zona de exclusão, esfera de exclusão, vamos dizer assim. Estou fazendo a tradução aqui minha. Aqui é uma zona onde eles têm que fazer um hold antes de poder entrar, que é muito próxima da estação espacial. E depois tem o elipsoide de aproximação, que é onde é uma zona maior, ele tem estação espacial. Então, também tem que se aproximar com mais calma. Dá para ver que o cone de nariz está aberto aqui ainda, tá? Como eu falei, esse cone de nariz aqui, ele vai fechar mais para frente, tá? Ele não fecha agora, tá? Vamos ver aqui... O Falcon 9 equipado com câmeras para a telemetria, sim. Tem câmera, tem LiDAR, tem de tudo. Tá, esse é um boneco de lenda. Vamos ver. Vamos lá, tem mais uma queima ainda. A Dragon está um pouquinho desorientada, mas pode ser também só a posição da estação espacial. Como a gente não viu como ela saiu, a gente está pegando só um teixo aqui, só, né? E lembrando, essa Dragon vai voltar amanhã, tá? Chega amanhã, na verdade ela vai chegar sábado de madrugada, tá? Mas vou falar amanhã para um pouco mais fácil. E ela vai pousar ali na região de Tallahassee, na Flórida. Vai pousar na água. Uma amelissagem, tá? Ela está levando 2,3 toneladas de equipamentos, de experimentos científicos e outras cargas de volta para a Terra. E ela é uma cápsula reutilizada, tá? Essa acoplagem é toda autônoma? Sim, tudo autônomo, cara. Os caras hoje já fazem tudo de forma autônoma, tudo programado ali. E ela corrige, tem um monte de algoritmo, inteligência artificial para fazer isso, tá? É impressionante mesmo. Todo o lançamento, a acoplagem hoje é tudo autônomo. Se tiver algum problema, eles assumem. Não tem problema algum, eles conseguem fazer os ajustes que forem necessários. Mas a princípio é tudo autônomo, tá? E é uma bela imagem. Você vê ali a Dragon vagando, né? Vamos dizer assim, vagando pelo universo. Ah, mas não dá para ver as estrelas, não. Você não vai conseguir ver as estrelas mesmo porque está fotometrado aqui, ó. Eles estão querendo pegar isso daqui. Então eles ajustam a exposição para isso. Para você conseguir ver a estrela, até aí aqui ter uma exposição maior. Um tempo de exposição maior. Pedro Starliner também vai ser autônomo? Sim. É uma pegada. Sabe para Lady Lock, muito bem. Fechamento de rodovia para hoje. E Starbiz continua programado? Sim. Sim. Vamos lá. Queremos ver mais uma queima aí da Dragon. Ela está se movimentando, tá? Devagarinho, mas está indo. E aí eles fazem mais uma queima já já. E aí começa a se afastar para avaler mesmo da estação espacial. É belas imagens, cara. Tudo que vem da estação espacial sempre é muito bonito. A última queima que eles realizaram foi feita com sucesso, tá? Então, vamos lá. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui. Aqui está muito bonito, né? Está muito bonito. Coisa poética, né? Nave branca no meio do espaço preto ali. Cara, muito bonito. Quem dera a gente pudesse fazer isso muito mais vezes do que a gente já faz. Todo dia se tornar realmente uma civilização espacial, né? Que vive no espaço com frequência, né? A gente tem poucos que fazem isso atualmente. A tendência é aumentar. A gente tem vários países trabalhando com astronautas hoje. Estados Unidos, União Europeia, Japão, a China muito forte. A Rússia querendo fazer planos mais agressivos. A Índia querendo lançar seres humanos na próxima década, ou pelo menos até o final dessa década. E parece tudo ok ali com a Dragon. Parece tudo bem. Muito bom. Dragon pronta para ir para a casa. Aqui, gente. Agora, aqui está... E vai.